Meu nome é Admilson Borcate dos Anjos, sou professor da rede pública estadual de Rondônia, trabalho na Escola Tancreiro de Almeida Neves, mais precisamente como ensino médio, e estou aqui a convite da ANCU para falar sobre o bicentenário da independência do Brasil. Na ocasião foi nos oferecido textos para que a gente trabalhasse com ele em sala de aula e eu acabei escolhendo o texto da professora Ivana Stolz Lima, cujo título é A Língua Brasileira na Independência, Autonomia ou Nova Colonização? Bem, esse texto é um excelente material, por sinal, porque trata da colonização a partir de outra perspectiva, a partir da linguagem e como que se estende ao longo do tempo o processo de colonização pela língua até culminar naquilo que a gente chama de independência do Brasil. A língua como uma ferramenta de controle e também a língua como uma ferramenta de opressão e segregação. O que se percebe no texto da professora é que ela é muito feliz ao colocar que após a independência do Brasil, com a necessidade da formação do Estado-nação, houve também a carência de um idioma que se dizia oficial. Esse idioma foi a língua portuguesa, que se pretendia ser diferente da língua portuguesa tradicional, lusitana, uma língua portuguesa, a brasileira. Até aí, tudo bem, acontece que ao propor uma língua que se tornasse padrão, esse projeto acaba por ignorar outras formas de expressões humanas que existiam aqui, a priori, e que possuíam sua forma de vida baseada em suas linguagens. Podemos citar as comunidades indígenas, as civilizações indígenas que aqui existiam, e também a questão dos negros que foram trazidos da África, que, de certo modo, traziam consigo também a sua cultura, suas expressões, suas formas artísticas e culturais a partir da linguagem. Ao criar esse novo modelo de nação que se formava, que é o Brasil, há o que inferir uma identidade, tendo como pressuposto a língua. Então, nós temos aqui também a segregação a partir dessa ferramenta. A ferramenta da linguagem, então, se torna um instrumento político, que separa, que segrega e cria lugares, um lugar ou não lugar do indivíduo dentro desse projeto de nação. Vale lembrar que, até os dias atuais, a gente percebe que a língua é ainda um fator de controle dos corpos e dos sujeitos. E não foi diferente desde o processo de colonização até a independência do Brasil e também nesse projeto de construção da identidade nacional. Então, esse texto é uma excelente ferramenta para que a gente trabalhe outras perspectivas em sala de aula, que fuja um pouco da regra, do tradicional, daquilo que está previsto no livro didático, que a gente traga para o ambiente escolar novas experiências. Assim, fica aqui a dica para que vocês acessem o site Tampu e façam a leitura desses textos. Assim como esse texto da Ivane Tows Lima, que é um excelente texto, existem vários outros que servem como referência para a pesquisa e também para a leitura, para conhecer melhor esse processo de independência do Brasil.